As férias do mês de julho fizeram com que o aumento de passageiros partindo do terminal rodoviário de Terezina para Brasil afora aumentasse em 64%. Mais detalhes na reportagem de Edna Maciel e Jonas Santos. Antes da pandemia, pelo menos duas mil pessoas circulavam pela rodoviária de Terezina diariamente. No período de férias, a movimentação costumava aumentar em média de 15 a 30%. Com o Terezinense se deslocando para os locais preferidos para o descanso e lazer. Este ano, segundo a gerência da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, Sinarte, mesmo com a adequação das empresas de ônibus por causa das restrições, os números no mês de julho já apresentam aumento de 64% na movimentação do terminal comparado ao ano de 2019. A expectativa é de que este número de aumento de passageiros chegue a 70%. Os locais mais procurados são o litoral do Piauí, Maranhão e Ceará. Nesses primeiros 15 dias, a gente já tem cerca de 64% do que foi o movimento em 2019. A gente não atingiu os 100%, mas a gente acredita que até o final do mês, o fechamento do mês de julho, a gente vai bater cerca dos 70% do que foi em 2019. A administração procura seguir todos os protocolos de segurança, como o distanciamento marcado nas cadeiras e disponibilidade de álcool gel, o que tem atraído os passageiros que se sentem seguros ao circular pelas dependências da rodoviária da capital. Para onde o senhor está indo? Para o Ceará. Vai agora pelo período de férias, visitar parentes ou mesmo já está acostumado sempre a fazer essa viagem? Estou acostumado sempre a fazer essa viagem. Você está indo para onde? Para o Ceará. Vai passear? Vou passear. E férias? Não, não, só final de semana. Eles estão bem organizados a respeito das recomendações seguindo da OMS. Estou de Brasília, cheguei ontem à noite. Para mim está ok, legal. Então, cheguei, foi bem... O pessoal sempre está observando, passando álcool na mão, observando direitinho. Então, para mim está sempre de máscara, né? É necessário. Desde o início da pandemia, a Sinast, ela adequou o terminal, fez algumas adequações para atender as medidas sanitárias e a gente vem cumprindo isso desde esse início. Com a movimentação, a gente intensificou essa fiscalização no terminal. A gente tem o nosso pessoal também para cobrar isso, quando alguém não está usando essa máscara. A gente informa que o uso da máscara é obrigatório, tanto no terminal como em toda a sua viagem, tá certo? E as pessoas que pretendem viajar, tá certo? Que façam contato com as empresas de ônibus, via os canais online, e também pelo telefone, tá certo? Para que as empresas possam adequar horário, porque muitos horários foram suprimidos e as empresas estão retornando esse horário a partir da procura.